Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos aprender sobre a divisão. Me acompanhem! Nós vamos fazer 25 dividido por 5. 25 dividido por 5. Vamos montar essa operação de divisão. 25 fica aqui fora. Eu coloco essa chave, que significa divisão, por 5. 25 dividido por 5. Na tabuada do 5, eu vou encontrar o 25. Então, vamos lá! 5 vezes o quê é igual a 25? 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Achei! 5 vezes 5, 25. Então, isso significa que 5 vezes 5 é igual a 25. Vou pegar esse 5, coloco aqui, e faço 5 vezes 5, certo? Que dá 25. Olha lá! 5 vezes 5 é igual a 25. Eu pego esse 25, coloco embaixo do primeiro 25, e faço uma subtração. 25 menos 25, que é igual a zero. Isso nós chamamos de uma divisão exata, porque terminou com zero. Significa, então, que 25 dividido por 5 é igual a 5. Olha lá! Conseguimos! Agora, vamos fazer outra conta. Agora, é 21 dividido por 3. Vamos montar essa conta. 21 fica aqui fora. Coloco a chave, que significa dividido, por 3. Nós vamos, na tabuada do 3, encontrar o 21. 3 vezes o quê é igual a 21? Tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7. Achei! Olha aqui! Anda, setinha! 21! Então, 3 vezes 7, 21. Achei o que eu estava procurando, ó. 3 vezes 7, 21. Vamos voltar lá pra nossa conta. Achei o 7, porque 3 vezes 7, dá 21. 3 vezes 7, 21. Eu vou pegar esse 21, e vou puxar para baixo do primeiro 21. E vou fazer uma subtração, porque 21 menos 21 é igual a zero. Então, é uma divisão exata. Olha lá! 21 menos 21, zero. 21 dividido por 3, então, a resposta é 7. Vamos treinar agora, porque com essa aula ficou super fácil aprender a divisão. Dê um pause no vídeo, copie essas contas no seu caderno, e depois você vai continuar essa aula fazendo com a prosônia cada uma dessas contas, pra ver se você aprendeu de verdade. Vamos lá? 50 dividido por 2. 50 dividido por 2. Tenho que ir na tabuada do 2, achar o 50. 0, 2, 4, vamos pra frente. 14, 16, 18, 20. Acabou! Não achei o 50. Então, vamos voltar pra nossa conta. Se eu não achei o 50, eu vou dividir esse número. Vou pôr um chapéuzinho na cabeça do primeiro número, e vou na tabuada do 2, procurar o 5. Vamos lá na tabuada. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ué! Eu quero o 5. Eu já tô no 6, então, eu vou pegar o de cima. O que mais se aproxima do 5 é o 4. Não pode ser maior, pode ser menor. Então, o menor é o 4. Então, 2 vezes 2, 4. Volto pra minha conta, coloco 2. Então, 2 vezes 2, 4. Vou pôr o 4 embaixo do 5. Passo um traço, faço a subtração. 5 menos 4, 1. Acabou a minha conta? Não, eu ainda tenho 0. Coloco um pauzinho aqui em cima, pra empurrar o 0 aqui para baixo. Agora, eu tenho 10. Vou na tabuada do 2, achar o 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Achei! Então, 2 vezes 5, 10. Volta na conta. 2 vezes 5, 10. Ponho ele aqui embaixo, faço a minha subtração. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, significa que 50 dividido por 2 dá 25. 50 dividido por 2 igual a 25, ok? E aí, tá acompanhando? Vamos continuar! Vamos fazer outro exemplo. Vou ter que ir na tabuada do 2. Vou ter que ir na tabuada do 2. Procurar o 78. Vamos lá. 0, 2, 4, tal, tal. Ué, 20! Não tem 78. Então, vamos voltar na nossa conta e dividir esse número. Põe um chapéuzinho na cabeça do primeiro. Então, 7. Dividido por 2. Vou na tabuada do 2 procurar o 7. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Ué, eu quero 7. Eu tenho 6 e tenho 8, mas o 7 eu não tenho. Então, eu pego o menor, porque não pode ser maior do que 7. E 8 é maior do que 7. Pego 6. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Faço a minha subtração. 7 menos 6, 1. Acabou? Não! Olha lá em cima. Eu ainda tenho 8. Põe um tracinho na cabeça do 8. Empurra ele aqui pra baixo na direção do resultado da minha conta. Agora, eu tenho 18. Tenho que ir na tabuada do 2 procurar o 18. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 6. Vamos adiantar um pouquinho. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Estou procurando o 18. 2 vezes 9, 18. Achei! Então, vamos voltar lá. 2 vezes 9, 18. Repete o 18 aqui embaixo. Faz a subtração. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. 78 dividido por 2 dá 39. Que máximo! Até a próxima aula! Tchau! 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 Obrigado.